E aí, galera! Beleza? Estamos de volta com... Dark Souls. E vamos continuar de onde a gente parou. E nesse episódio eu prevejo... Nossa, muitas mortes. Simbora. Deixa eu ver se é um lugar que a gente vai liberar depois. E o jogo que eu queria trazer era um jogo inspirado em Dark Souls, que era o Death Games. Só que, infelizmente, ele não roda direito aqui no meu PC. Ele fica muito travado. Principalmente quando tem... Neve, ou chuva, qualquer coisa que tem aí na frente da tela, ele... Nossa! Plaga pra cacete. Caralho, me esqueci de ficar pulando pra... Morrer. Morrer porque o controle vai desligar de novo. Nossa, caceta. Ainda bem que dessa vez eu estava esperto com isso. E aí, voltou ao normal. Vamos ver quem vem aí? Lança versus lança? Labarda versus lança? Ele é bem que a gente está de cristal... Caralho! Que é de cristal que é bem masculino. Opa! Que delícia, cara! Aê, caralho! Aí sim! Olha só o que temos aqui embaixo! Hummm! Delícia! Mas não dá pra descer por aqui. E nem queremos descer por aqui, na real! Não agora! Opa! Balzinhos! Vamos ver, vamos ver! Ihhh! Ihhh! Me curar, né? O negócio vai ser... Vai ser triste... Ok! Até que foi fácil! Pelo louco ao tempo! Nossa! Pra ganhar assim não consigo ver, pai! Eu nem lembro pra que serve essa merda aqui! O que que temos aqui? Outro! Nossa! Nossa! A arma já tá indo pro saco, velho! Que porra! Isso é a única coisa ruim de usar uma de cristal! Caracolos! Nosso dano já reduziu bastante já até! 71, nossa! Agora eu vou usar até... Uhhh! Caracolos! Caracolos, velho! Calma aí! Relaxa com o rolandinho aí, cara! Caracolos! Eita! Porra! Vai ser estocadinho, estocadinho! Aê! Nossa! Agora é uma nova! Haha! Ok! Ok! Qual arma que nós estávamos usando antes? Se eu ainda não lembro... Ai, acho que ela é crema, né? Creme! Mh, é! Ok! Porcaria! Fica aí, senhor! Tá ficando ocupando que eu fiquei... Não vai ir embora! O moço! Opa! Ô mano e é! Nada de pazada não! Caralho Ué? Cadê a... Cadê a paga? Puta, desligou de novo Não, 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 não Desligou de novo Nossa, velho, desligou três vezes em seguida Caralho Cruzante só dava uma vez, né, cara? Que porra Tá aumentando agora Bom, se não desligou com uma pasada, não desligou Porra, esse ataque é imbloqueável Caralho Não sabia, não Sabia, não Esse ataque aqui é imbloqueável, não sabia Porra Que tal Nossa Mata De beleza, cara Posso, se eu ia morrer, viu? Uhum Tá bom, vamos ver o que tem na porta número 1 Sempre é bom então, olha que a guarda levantou O que que temos aqui? Uhum Uhum Uhum, belíssimo quadro Ok Vamos ver o que tem aqui Guarda levantado Oh, senhor Beleza Esquerda Ainda só Não tem nada Toma, leve Nossa Nossa, tipo Errar o cara deitado Né Porra Essa giradinha dele é muito cretina Falou Calma, deixa eu me curar Nossa Nossa Nosso trato é te mudar o pote por pouquinho e me cura Senão Não tem nada Filha da puta, não tô deixando Tanks Vem Levião Opa Esse já não é tão ágil quanto o outro Caralho O cara me pegou na esquina Olha Esse arrombado vai me matar Eu não consigo Não consigo me curar Não consigo atacar Caralho Para, minhada Para, para Parou Parou Para Minha vez, caralho Porra Minha vez Olha só que giradinha é cretina, velho Caralho Nossa É um hit É metade da minha vida Vai se foda Pegou, pegou Filha da puta Pegou O tamanho também pegou Né Que arrombado Até que enfim Cassei Caralho Dificuldade para matar Uma arrombada E vamos aqui na porta Número 2 Ah tá Ou não Também nem queria entrar Ali Na real Antes fizemos Vamos dar uma olhadinha Ali Onde estava o arqueiro Arrombado Nossa Ali já dá para ver Que está uma galera Trevosa Olha só Nossa Amigo Sabe Não tem como descer mais Então só subir Let it go Pior que essa parte aqui de andalou Não lembro Não lembro direito Vamos ver se tem algumas partes Que é outra Vou ficar um pouquinho Tamparecida Porra Minha Pegou Estou Estou Caralho Nossa Ainda bem Que ele sentiu Caralho Foi em toda a estamina Opa Acho que veio Pode ir errado Mas ainda deu certo Eu ia dar um ataque Ainda bem Que não Estou 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 Espera que ela Entrou Nossa Pensei que era Um guarda normal Que era um arqueiro Epa Errou Errou Foi Qual foi? Ah Sério Vamos ver Qual que é Machado Está fecha Minha Magia Opa Opa Vai Vai Então vai Se eu Confronto Vai 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 Não Ui Eu Descionei Pelo menos Opa Está Cancando Aí Está Cancando Menina Qual foi? Qual foi? Hã? Ficou Puto Ficou Pistola Cancou Deve ter acabado A espada dele Hã? 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 Esse chorou pra caralho Deixa eu ver O que que temos aqui? Hã? 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 Vamos ver o que tem do outro lado primeiro Já que é mais próximo Um dos dois eu sei que é o atalho, né? Eu acho que esse pai é aquele da frente ali Mas vamos pra cá Vamos por aqui Ah tá Ok Eu quero falar Ah Ui 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 U 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 Hum Hum Para Recente Acho que eu tenho que botar mensagem em cima do... Seguir mais U Hum Nossa Dá pra abrir por aqui Dá mesmo Não 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 Ele vai acabar sendo atacado na roca Vamos primeiro pelo outro lado Que talvez a gente dê a volta Ai a gente mata os bichos e ele não precisa nem Aqui Esquentar minha cabeça Ai 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 aspiramos em duas portas Ai 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 Chegamos em duas portas Esse daqui é o caminho em que teremos que ir E esse? nossa Nossa Esse daqui não vou fazer hoje, nem fudendo tim que derrotar o Itogury aqui Em um espaço Micro Não vou fazer isso, né? Sabemos o que vai acontecer. Vou fazer só depois de liberar o atalho aqui. Nossa, aviado, o que tinha dado na groininha, porra? Qual foi? Quer me saber o que? Caralho, esse é uma lança de verdade, hein? Porra! Nossa, não deu os tags nele. Isso que eu usei o ataque errado também. Qual foi? Estocada? É, também sim. Estocada. Escudado a traseira. Porra! Sério que tu vai me matar assim, velho? Tá, então vou deixar os amastas aqui. Fica aí. Isso, faz bom. Porra, esse ataque do escudo é chato pra caralho. Estocada! A minha pegou no escudo dele, velho! Porra, devolvi o amastas. Tá, me matou. Aceito, aceito. Aceito, aceito. Pode me matar. Vai me matar, hein? Tá foda. Foda no corona. Não tenho mais nada, não. Foda, velho. Para! Porra, velho. Vem se foder. Pior lugar que eu fui parar. Não tinha um lugar pior pra ir. Caralho. Um corredor pra voltar com um lanceiro. Vai ser burro assim na casa do caralho. Caralho. Bom, voltamos. Vamos chegar pra primeira nossa alma aqui, caralho. 29 mil. A gente já tá com uma boa quantidade ideal. Minhas! Agora vamos no segundo round com uma arrombada lá embaixo. Já tá vindo. Ok. Vou voltar com ele aqui mesmo. No real. Aqui eu acho que é melhor lugar pra voltar com ele. Toma. Porra. Que ataque de arrombado. Caralho. Que ataque de arrombado. Caralho. Bem viadão. Qual foi? Não. Dessa vez ele não quis dar o backstab. Tava em cooldown acho. Caralho. Tem que enfim. Agora temos um ultra aqui embaixo. Um aqui pelo menos agora. Ok. aqui. Nossa, isso tá rolando. Isso tá rolando. Esses espíritos ali que tá aparecendo é outro jogador que tá agora jogando ali, que tá naquela mesma parte. Ele tá sofrendo também como eu estou aqui nesse lanceiro. Pelo menos aqui a gente tá num lugar grande, né? Espero que ele não consiga me tirar daqui. Que merda, velho. Ah, velho, ele é muito rápido. Caralho! Aí, deu tempo, cacete. Então vamos apelar, né? Vamos apelar nesse cara aí. Defende? Olha só, eu deferco aí, viu? Já foi um cara bonzinho ainda. Aiêêêêêêêêêêê, não droppou nada também. Caralho! Vamos fazer isso daqui. Finalmente abrimos o atalho Aqui dá na bonfire Aê carai Esse aqui vai ajudar pra cacete Vamos ver Dois baúzinhos Vamos abrir Hum Temos o set do Silver Knight É isso mesmo Aê carai Quem sabe a gente troque Essa calça né Vamos fazer essa Bom, vou fazer isso em off Bom galera, estou ficando por aqui, era isso No próximo episódio a gente continua Talvez a gente até no próximo episódio Vamos ajudar o Sigmaia E depois a gente vai lá matar aquele Aquele bicho arrombado ali Naquela salinha lá na igrejinha Nossa, aquilo vai dar um trabalho Já vou aproveitar até e Usar uma humanidade aqui e bufar essa bonfire Vamos precisar Vamos precisar muito Nossa, só temos As coisas até uma do que Não, cacete Aê Pelo menos 10 né Essa de porra Tá fuda Vamos usar uma ropadinha Aê, 20 de vida Precisava Que isso E é só isso Ok Bom galera, era isso Estou ficando por aqui Se gostou do vídeo Não se esquece de deixar aquele like Para o outro lado Se inscreve no canal Se inscreva-se Até um dia Toda semana Era isso Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau.